Salve salve galera aqui quem fala é o Cris do canal Crisical Games No vídeo de hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogão aí no campeonato espanhol Dessa vez Sevilha e Atlético de Bilbao Obrigado também nossos seja membro Claudio 8.5, Mano Gabriel, XJ Fiona, Luciano R Nossas amigas Doracy e Gerrani Seja bem vindo ao nosso canal Quem não é inscrito pode se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado Obrigado a todos, fiquem bem vindos, fiquem à vontade Olá que tal, como estão? Bem venidos, tenham vocês uma boa noite Me alegra dizer que temos um céu totalmente despejado e as condições climáticas são quase perfectas Isto claramente se refleja na concurrença de os hinchas que han colmado o estadio Há um ambiente sencillamente espectacular Todos em suas casas e nós aqui no estadio estamos vivendo, sentindo e disfrutando A festa do futebol O Beltings Arena é um estadio extraordinário Com uma cancha e um techo retráctil É, sem dúvida, um dos mais modernos do mundo Obrigado 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bon corte da bola A bola tem que mudar Si, o meu filho O banco tem que agarrar e se quer dizer Oh, mas magnífico Cortes que bem cortou essa jogada Se lhe vem à noite É offside me parece Se lhe abre Seja bem-vindo ao nosso canal, quem não é inscrito, pode se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado também a nossas amigas Debra Oliveira, vamos ligar, mais, obrigado a todos pela ajuda, obrigado também a receber esse cordão do caos, Valdele Oliveira, esse não é o juizão, juiz, não dá uma foto, o senhor está louco, Envio larga do arquero Schuri Trava lucha e ganha O balão Acertou um balão Abra o jogo com esse passe-lago A pelotas saiu E é saque lateral Caraca É o sangue sem vida Aí é o amarelo É uma falta, mas é uma falta perigosa no meu filho Que pancada é o goleiro esperado Que belice o primeiro goleiro Que belice o primeiro goleiro Só uma vez aí Estupenda resposta do Arqueiro Impressionante do Arqueiro Vai ser campeão E a bola não continua na Sevilla Agora vem Muniain A ver se arriesgan um pouco mais, meninos, queremos vergones La joga bem para frente Raul Garcia Raul Garcia ali é tão bom Busca o delantero, a ver se o encontra Avance e não o pode parar A tira ao hueco Se a saca de cima Aí vai, abre o jogo a cima a direita A tira larga, cerca del área A tira larga, cerca del área A tira larga, evitando o meio campo A tira larga, evitando o meio campo A tira larga, evitando o meio campo Que não é que ele pudesse escrever E já que ele joga muito obrigado A tira forte, hacia arriba Obrigado que vem a sugerir a mão Abre muito bem A tira forte A tira forte E a tira forte A tira-se A tira forte A tira forte Tira-se abriu a bola A tira forte para ele, está bem pendido Esse é um bom escanteio Ai, o que se perdeu? Não tem um dano de nada Ai, ai Caraca o coração O tema do espanhol Sevilha e Atleta do Baio Zero para Sevilha Zero para Atleta do Baio Ah, um goleiro, parece que está mal Um goleiro 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 Que pancada, que pancada, que pancada, que pancada, abriu 1 a 0, 3 a 0, 3 a 0, 3 a 0, e o nước da face com Butchall30, tá do google Xu. Que pancada, é o pé que a Butchall30 que pancada da face when you are up all of them not. Ele foi bom fonte aí Este gol nos alivia Agora tem que cuidar o arco próprio Para não sofrer Outra vez firme na defensa Hoje estão impasáveis Senhoras, senhores Amigos do futebol Aguanten, corajan Por agora O partido está em sua primeira vida porque já terminou na primeira parte vivimos sentimos desfrutamos 145 minutos a puro futebol mais que interessantes isto está 1 a 0 e com um final aberto amigos de futebol agora sim o senhor de lato entra muito mais é infracção é tomar uma amarela de fim que não é só não vale escudir ela como tomando amarelo para negar é um passe que ele pegou e entra rozando al palo de e o arqueiro sabe que não havia chegado a ele e o senhor é melhor sem piedade e seja bem-vindo ao nosso jornal que não é isso que eu pudesse escrever e deixar Aquele já ia, né? Que legal! O que é que eu vou fazer? Olha ela tá cumprindo ali! Tô vendo um cartão aí! GOOOOOOOL! O gol onde ela pôs, amigo mío! Um golaço! Impossível para unirar! Verdadeiramente Incaíble! Obrigado a todos! Ficou muito caro! Ficou muito caro! Ó! A minha voz fez uma curva ali que... Só cudeu, né? Uma torpeza! Que termina pagando muito, muito caro! É! 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 a ver se o encontra, abre a defesa com um passe entre eles, que impacto! bom despeje, estuvo rápido e atento excelente passe, e o disparo foi bom efetivamente, o passe foi todo, enorme controle da pelota a saca forte ali arriba esse olho vai trabalhar na bola, né? abre ao setor esquerdo, bom passe ah, mas uma terra vai aí e agora vai ganhar um escatello pressão de servida dentro do servidor bom despeje bom despeje O que é isso? 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 Está tranquilizando, né? O que é isso? 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 O que é que é que ele viu? Muito obrigado. Termina o jogo aí que tem esse gol. Um dos pares que viram. Será para o atleta do bairro.